Pelo menos uma vez por semana, esse grupo de mulheres se reúne na sala da Diocese de Uberlândia para aprender a ser mães. Aqui os ensinamentos vão desde os cuidados com a saúde durante toda a gestação até o nascimento da criança. Duas doenças podem trazer problemas para a saúde da gestante e do bebê. Uma delas é a infecção urinária. Ioná está no quinto mês da gravidez que não estava nos planos dela e do namorado. Marinheira de primeira viagem, ela conta que buscou o grupo para aprender mais sobre o assunto. Cuidar de filho dos outros é fácil. Agora a gente chora, a gente entrega. Eu quero saber como cuidar do meu na hora que ele chorar, na hora que eu estiver sozinha, na hora que apertar, eu saber o que fazer. Por isso que eu procurei o curso. Essas mulheres, segundo a assistente social, são moradoras de vários bairros da cidade. Após o parto, elas são acompanhadas por mais seis anos. Além da questão da informação que é passada, o que eu acho um diferencial desse grupo, que é muito importante, é que a gente trabalha o tempo todo o vínculo da mãe com o bebê. A gente já tem relatos das agentes da pastoral que acompanham depois, que as mães que participaram do projeto, elas têm uma evolução muito diferente das outras. O vínculo formado com o filho é muito diferente. Coisa que a gente procura estar passando o tempo todo nas reuniões.